Dos seis projetos que constavam na pauta de votação da 70ª Sessão Ordinária, dois foram adiados e quatro aprovados, todos por unanimidade. Entre as medidas aprovadas estão o projeto substitutivo que estipula regras para permissão de animais nos parques da cidade, duas propostas para denominação de ruas e um projeto de decreto legislativo para concessão de título de cidadão joseense. Ainda durante a sessão, outros três projetos, sendo dois deles por meio de requerimento, foram incluídos para leitura e votação. As medidas, também aprovadas por unanimidade, propunham a concessão da medalha de mérito da saúde para o Centro de Controle de Zoonose de São José, um título de cidadão joseense e a permissão para que os vereadores Fernando Petite e Dulce Rita representem à Câmara em um evento na Universidade Anhanguera. No discurso de orador, a vereadora doutora Ângela apresentou um balanço dos trabalhos realizados pela SEI da Fundaz. Qual foi a conclusão da comissão? Além de apresentar todas essas irregularidades, ele mandou os encaminhamentos para o Ministério Público do Estado de São Paulo para poder verificar as responsabilidades. Para o Ministério Público Federal, porque era um dinheiro federal. Para o Tribunal de Contas, porque não foi respeitada a recomendação do Tribunal de Contas. Acompanhe a 50ª sessão na íntegra em nosso canal do YouTube. Acompanhe a 50ª sessão na íntegra em nosso canal. E aí